Olá, tudo bem? Me chamo Luciane, da Luarteira Migrumes. Eu vim mostrar pra vocês, fiz esse videozinho pra mostrar uma das bolsas do meu projeto que eu tô fazendo, de bolsas em MDF. Então, eu resolvi usar, trabalhar com outro material, que é o PTG. Ele é parecido com o acrílico, mas ele não é tão seco quanto o acrílico, tá? Foi essa informação que eu tive na fábrica, onde eu pedi pra fazer o corte. Eu vim mostrar rapidinho pra vocês, porque, às vezes, na foto, você olha a bolsa e parece que não fica tão legal você mostrando a bolsa. Então, ó, ela ficou assim, né? Aqui são as laterais. Ficou bem levezinha, ficou pesando 475 gramas. Eu não forrei, eu só forrei a frente e versa, as laterais eu não forrei, porque como ela é transparente, pra ficar legal, ó. Eu usei aqui esse fio, que eu tô fazendo o teste com muitos fios, que é da Pura Fibra, que ele é 100% poliéster. É um fio muito, muito legal, assim, ele... Assim, tem que tomar cuidado que ele puxa um pouquinho de fio, mas não tô aqui pra falar sobre fio, e sim do projeto. E aí, eu tenho essa de MDF também, ó. Esse fio aqui, eu usei o... Tiras de fio de malha da Fial. Ó, fica legal também, ó. Então, vim mostrar pra vocês aqui, pra dar uma olhadinha, porque às vezes na foto você olha e não vê, assim, que é legal, que é as bolsas. Então, esse é... Eu tenho dois modelos de bolsa que eu faço desse meu projeto, que é a 24x20 e a 19x18. Então, se alguém tiver interesse nas bolsas, ou tiver interesse no projeto, interesse nas placas de como fazer, aonde encomendar, pode entrar em contato comigo, que eu passo as informações da onde que se corta, da onde que eu vou fornecer, né? Qual vai ser o fornecimento? Então, ó, elas são assim. Essa aqui é a 19x18, e essa aqui é a 24x20. Então, é trabalhado o crochê nela. Então, assim, eu tive que fazer vários testes, porque você olhando, dá a impressão que é fácil, mas não é fácil. Quebrei bastante a cabeça pra poder fazer, mas eu achei que o resultado ficou legal. No meu Instagram tem alguns outros modelos, que eu nem tenho mais comigo os outros modelos, eu só tô com essas duas, esses dois modelos. E eu tenho umas outras bolsas também, que logo eu vou mostrar pra vocês. Mas esse é um projeto meu mesmo, que eu fiz, eu criei, tô trabalhando faz um bom tempo nelas, e é um resultado bem legal. E espero que vocês curtam, que vocês gostem. Alguma pergunta pode me perguntar no meu Instagram, que eu vou ter um prazer de responder. Valeu, gente! Obrigada, tá? Tchau! Tchau! Tchau!